O MOP é um utensílio doméstico muito útil, né? Eu fiquei muito tempo usando o giratório até que recentemente eu comprei o MOP Spray e aí esses dias eu estava no mercado e vi aquele modelo sequito e eu nunca tinha usado esse sequito e resolvi comprar e aproveitei para fazer esse vídeo de batalha, comparação desses três modelos. O primeiro MOP a ser avaliado é esse giratório 3 em 1, ele é o Perfect Pro 360, ele custou R$ 132,00 na Americanas. Esse esfregão aí é de microfibra, ele é bem cheio, bem denso, eu acho que é um material de boa qualidade. Ele vem também com esse refio escovão que é fixado naquela base do cabo e esse refio para limpeza de pó que pega bastante poeira, é ótimo inclusive para limpar o teto. O cabo desse MOP tem uma extensão muito boa podendo chegar até 1,60. O balde dele tem essa alça principal e esse cesto que faz o processo de torção é de plástico e inox por dentro. Ele é removível, então é bem prático para limpar também. Eu costumo colocar água e desinfetante apenas para limpeza e às vezes um pouquinho de detergente neutro. O sistema de giro é bem fácil. Para começar a girar tem que destravar esse cabo. E para torcer o esfregão também é bem fácil, o giro é bem leve, desliza muito bem, não precisa fazer força alguma. Essa engrenagem aí dessa base do esfregão é um pouco rígida, então para mover ele eu sempre uso o pé assim, eu apoio e consigo virar. Mas também isso não é um problema para mim, porque nessa posição aí eu consigo limpar o chão tranquilamente. Eu não preciso ficar movendo essa parte aí toda hora. Eu acho que o material dele limpa muito bem, não mancha, não fica com marcas no piso. Eu vou fazer um teste aí para vocês verem o desempenho dele na remoção de uma sujeira fina, um pó fino aí no chão. Observe que ele se sai muito bem nessa limpeza. Ele simplesmente desaparece com a sujeira que fica toda grudada no esfregão e eu continuo passando no mesmo lugar e a sujeira que ficou grudada no esfregão não fica se espalhando. Então isso mostra que ele é muito eficiente para remoção de poeira fina, aquele pózinho que fica no chão. Eu fiz um teste também usando fios de cabelo. Já isso aí ele não consegue pegar, ele fica espalhando os fios conforme eu vou passando. E o mesmo ocorre com sujeira mais grossa. Eu tenho um aspirador de pó aqui em casa e aí quando a casa está com sujeira mais grossa, com resíduos maiores no chão, eu passo ele, o aspirador, e depois eu uso o mope para finalizar a limpeza e também para desinfetar o chão ou dar um cheirinho agradável. Agora quando a casa está quase limpa e somente com poeira do dia a dia no chão, dá para usar o mope somente na limpeza, que ele funciona muito. O próximo mope que entra nessa batalha aí é o sequito da Condor. Eu comprei ontem em um mercado aqui na minha cidade e ele custou R$ 51,00. É o mais barato dessa lista e dos três. Ele é um lançamento da Condor e ele se destaca em relação aos outros porque a troca do refio dele é muito simples. Já já vocês vão ver. Ele se destaca em relação a outros mopes sequito e ele tem um design bonito. Antes de levantar a alavanca, o fabricante recomenda que molhe primeiro essa esponja. Aí eu deixei de molho por uns cinco minutos e depois que ela já estava bem molhada, eu torci. Bom, primeira vez usando esse mope e eu achei um pouco estranho o contato que ele faz com o chão. Às vezes eu acho que ele não desliza bem e eu imagino também que seja por conta da minha falta de habilidade com esse tipo de material, né? E aí conforme eu fui passando algumas vezes, eu fui pegando mais o jeito dele e no fim eu acabei achando bom. Ele limpa bem, também não deixa marcas no piso. E a proposta desse sequito é justamente ser uma espécie de vassoura úmida. Então dá para usar ele como se estivesse varrendo o chão ou também com movimentos de vai e vem mesmo, como se fosse um pano de chão comum. Dependendo aí da necessidade da hora da limpeza, né? Depende muito de como tá a sujeira no piso. Eu fiz o teste também usando o fio de cabelo e ele na primeira passada pegou. E o ideal é voltar para o balde, né? Soltar aquele fio na água, porque se insistir em continuar passando com aqueles fios ali grudados, eles vão ficar se espalhando a cada passada e não vai dar certo. No balde eu uso somente água e desinfetante. No teste com a sujeira fina, o mop não limpa tão bem na primeira passada. Observe aí no vídeo, ele só consegue tirar todo o pó na segunda passada. E diferente do mop giratório, ele não retém o pó, ele arrasta, porque é justamente a função dele, né? Como eu disse, ele é uma vassoura úmida. Então ele vai varrer. Aí nesse caso o ideal é ir juntando essa sujeira e depois tirar o restante com um paninho úmido. Ou quando você for usar esse tipo de mop, passar um aspirador de pó antes. Funciona super bem. A limpeza desse refio aí achei bem simples, bem tranquila. Só é passar uma escovinha, né? Caso tenha alguma sujeira solta, alguma sujeira mais grossinha. E o grande diferencial desse mop sequito da Condor é que é muito fácil trocar o refio. É só puxar assim e colocar o novo refio, fazendo o movimento contrário. Desliza super fácil, não precisa mexer em parafusos, né? Como são alguns de outras marcas, o que torna o uso dele muito mais prático. E pra duelar com o sequito e o mop giratório, temos o Mop Spray. Esse é o da Bethany. É o Noviça Slim. Ele custou 120 reais no site da Magazine Luiza. Dos três, eu acho que ele ganha na beleza, gente. Eu acho ele super bonito, né? Eu tô usando ele há mais de uma semana. Ele tem esse reservatório aí de água pra acionar o modo spray. E no cabo dele tem o engate pra funcionar o spray. Eu gostei muito da flexibilidade desse cabo. Ele se movimenta pra frente e pra trás e para os lados facilmente. Então dá pra fazer limpeza de áreas apertadas, porque ele se articula muito bem na hora da limpeza. Ele obedece muito fácil também aos nossos comandos. O reservatório do spray é assim nesse modelo. E aí é só encaixar nessa parte do mop. E pronto, só isso. E já dá pra usar na limpeza. E o grande diferencial dele, na minha opinião, em relação aos anteriores, é essa grande praticidade. Não precisa usar outro elemento. Um balde, no caso, né? É só ele, gente. Ele é suficiente pra fazer a limpeza. Ele consegue limpar muito bem. Ele não faz uma limpeza muito úmida, sabe? Daquela que o piso fica com aquele efeito molhado. É uma limpeza que deixa um acabamento bem sequinho. Por isso, eu acho que ele é ideal pra ser usado quando a casa não está muito suja. Pra limpeza rápida, sabe? Para manutenção básica. Ele funciona super bem. Além disso, tanto ele quanto sequito podem ser usados pra limpeza de box do banheiro, janelas e portas de vidro. Já com o mop giratório, eu nunca consegui fazer esse tipo de limpeza. Esse refil dele é fixado nessa base por velcro. E esse material gruda muito bem. Não solta fácil. É muito bom mesmo. E esse mop tem outra grande vantagem. A limpeza desse paninho aí, que é de microfibra, é bem fácil. E outra coisa, é bom ter mais refis dele para ir alternando. Ou até usar um paninho para cada tipo de limpeza na casa. Eu comprei esse kit aí com três refis. Eu comprei no Mercado Livre. Eles são de tamanho universal, então não precisa você comprar da mesma marca do mop. E esse mop tem dois modos de uso. Você pode usar ele como uma vassoura úmida, varrendo o piso mesmo e passando pano ao mesmo tempo, né? Assim como sequito. E você pode usar com movimentos de vai e vem, como um pano de chão mesmo. Isso vai depender do estado de sujeira do seu piso. O modo varrer funciona para quando a casa está mais suja, né? E o modo passar pano depois de ter passado o aspirador de pó, porque aí vai fazer uma limpeza mais básica. Eu fiz o teste com o fio de cabelo e ele não retém o fio. Ele arrasta. Eu já tinha imaginado isso. Assim como foi com a uma poeira. Ele vai arrastando, né? Limpando também. E depois eu pego o que foi coletado por ele com um paninho úmido. Basicamente o que faria se fosse com uma pá depois de passar a vassoura comum, né? Só que assim limpa muito mais porque tem umidade. E eu quero saber de você qual o seu mop preferido. Comenta aqui embaixo. Você gosta do sequito, do giratório, do mop spray? Tem outros modelos aí no mercado também? Me conta aqui nos comentários. Ah, e me conta também se você teve alguma decepção com um desses modelos que eu mostrei aqui no vídeo. Eu acho que é sempre bom a gente compartilhar esse tipo de informação até para alertar as pessoas, né? Até porque dinheiro não é capinha. A gente não pode ficar gastando com qualquer coisa. Bom, então vamos lá. Então eu vou tentar colocar os mops aí por ordem de preferência, considerando essas características que você viu aí no vídeo. Em terceiro lugar fica o sequito. Em segundo lugar o mop spray. E em primeiro lugar o mop giratório. E eu não tô falando de marca específica, da marca do meu mop. Eu sei que tem outras marcas aí tão boas quanto essa. O fato é que esse modelo de mop, esse giratório, ele consegue fazer tanto a limpeza pesada quanto aquela limpeza mais superficial, mais rápida. Por isso que eu acho ele completo. Apesar de o conjunto dele não ser tão compacto, tão simples quanto o mop spray, que é apenas o mop e aquele borrifadorzinho, que é super prático também, eu continuo colocando o mop giratório como preferido. Enfim, esses três modelos de mop eu gostei bastante. Achei que eles limpam bem. Pretendo continuar usando os três aqui na minha casa, cada um pra uma finalidade, pra uma necessidade. E por outro lado vai ser até bom que não vai sobrecarregar um modelo só, né? E tomara que os três durem bastante tempo. Eu espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo, assim, de batalha de produtos. É a primeira vez que eu coloco aqui no canal. Inclusive, se você quiser que eu faça batalha de outros produtos, comparativo assim, comenta aqui embaixo. Ou você pode até sugerir produtos também pra fazer esse comparativo e que se tiver o meu alcance, eu trago aqui pro canal. E lembrando que eu tô lá no Instagram também, a minha página é blog Bruna Leal. Sempre posto coisas do meu dia a dia por lá, muito conteúdo extra que não vem aqui pro canal. Não esquece de clicar em gostei, isso é muito importante, até pra eu saber quais são os tipos de vídeos que vocês gostam também. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder as atualizações. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.